Sou filho dessa terra e posso cantar de peito aberto Firmino conhece o caminho certo pra fazer nossa gente feliz 45 é quem abre as portas dessa história Quem faz o futuro ser agora e a cidade crescer como a gente sempre quis Vai Firmino, vai! 45 é mais! Teresina conhece a força do trabalho de quem faz Vai Firmino, vai! 45 é mais! A cidade precisa de novos caminhos Voto nele porque as propostas dele são melhores Todas as vezes que ele se candidatou eu votei nele, eu, minha família Porque ele é o candidato da criança também, né? Todo mundo sabe E posso cantar de peito aberto Firmino conhece o caminho certo pra fazer nossa gente feliz